Tá postando, olha a jogada no Valdinho, toca pro gol lá dentro! Gol! O do Barbosa! Douglas! Douglas! Abriu o placar na decisão! Uma bola intrível do Valdinho! Douglas aparece e empurra pro gol! Carlos Barbosa sai na frente! Assina, Douglas! Assina que o gol é seu! Marcação do Valdinho acompanhando, olho na bola! Ih, Valdinho levou um como incrível! Vem agora no contra-ataque, se manda Carlos Barbosa, Valério se mandou, Valério bateu lá dentro! Gol! Gol! Da CBF! Do Carlos Barbosa! Felipe Valério! Oh, William! Fecha as pernas, meu garoto! Presta atenção no serviço! O Valério não tem nada com isso! Numa arrancada incrível! Puxou pra canhota! Frangaço do goleiro do Joemili! Valério que tá voando! Amarelinha nele! Assina! Assina que o gol é seu! Vale esticada pro Lé! Tocou do outro lado! Marran devolvendo nela dentro! Gol! O do Carlos Barbosa! E é do Lé! Se essa Libertadores tem um nome, pode botar nome de Lé! Marca mais um! Faz o terceiro do Carlos Barbosa! Numa reposição incrível do Wolverine! O Lé arrumou! Voltou no Marlon! Volta pra ele de canhota! Joga pro gol! 3, Carlos Barbosa! 0, Joemili! De novo o lance! Marlon falou, faz meu garoto! Ele fez! Assina, né? Assina que o gol é seu! Atenção Brasil! Autorizado! João Sala! Correu pra bola! Bateu! Lá dentro! Gol! Do Carlos Barbosa! Campeão da Libertadores! Incrível! 4 a 0 em cima do campeão brasileiro! De mais a laranja mecânica! João Sala na cobrança! Perna direita na bola! Fundo no gol! Carlos Barbosa! 1, 2, 3, 4! Joemili, 0! De novo o lance! Ó, João Sala entrou pra isso! Foi lá e fez o dele! Assina, garoto! Assina que o gol é seu! O torcedor já não segura! É campeão! Sobe! Som! Pra galera de Carlos Barbosa! Gol do Joemili! Chute do Cairis! 4 a 1! E a galera já tá, né? Campeão! É campeão! A Libertadores continua unificada no Rio Grande do Sul! No futebol com o Grêmio! No futebol com o Carlos Barbosa! Aí o gol do Cairis! Mais uma vez o gol do Leandro! Doutor Clóvis, que é o presidente de honra! E vitalício do Carlos Barbosa! Recebeu o Aldi! Carlos Barbosa! A laranja mecânica! Campeão de novo! Ela sexta vez levantando o troféu de campeão da Libertadores!